Nesta segunda-feira, 2 de maio, o promotor de justiça, doutor João Paulo Fernandes, esteve presente na reunião da Câmara Municipal de Brasília de Minas. Ao final da sessão, ele usou a tribuna da Casa Legislativa para falar sobre a importância da fiscalização. Citando o caso da obra de asfaltamento da Avenida 17, que após a denúncia de um parlamentar, irregularidades vieram à tona, e também as fiscalizações que ocorreram na área da saúde no ano passado, doutor João Paulo disse que os vereadores e Ministério Público estão sempre atentos e que Brasília de Minas está bem servida quando o assunto é fiscalização. Vamos acompanhar na íntegra o pronunciamento do promotor. Toma licença, no adiantado da hora, para comparecer pela primeira vez a uma sessão que já vinha prometendo no passado e que agora o dever exigiu esse comparecimento. Por que o dever exigiu esse comparecimento? Primeiro, para agradecer à Câmara Municipal de Brasília de Minas por promover a transmissão das suas sessões, uma vez que não é possível a todos os cidadãos de Brasília de Minas o comparecimento físico presencial para acompanhar os debates e a fiscalização exercida pelos vereadores. Eu sou um desses cidadãos que acompanha todas as segundas-feiras a sessão realizada pelos senhores, todos os requerimentos, todas as indicações e naquilo que é pertinente juridicamente o Ministério Público procura tomar suas providências, seja através da promotoria onde eu trabalho, do urbanismo das cidades, seja através da promotoria de fiscalização do patrimônio público. Nesse sentido, na segunda-feira passada, houve a divulgação e também o debate aqui nesta casa a respeito das pavimentações asfálticas que estão em andamento na nossa cidade. Para nossa surpresa positiva, praticamente foi uma unanimidade entre as diversas tendências da casa, a necessidade de uma apuração mais detalhada a respeito do que estava ocorrendo. E diante da emergência, diante da necessidade premente de um acompanhamento desse serviço de pavimentação, é que a promotoria do urbanismo compareceu, então, fisicamente e acompanhado de profissionais técnicos da Prefeitura Municipal. Contamos também com a presença dos três vereadores integrantes da mesa, a quem agradeço. Fizemos a verificação e constatamos isso atestado por vídeo, por gravações, situação que eu até sugiro aos senhores vereadores, que trabalhem sempre com registros de vídeo e de fotografias, porque as coisas passam e depois nós não temos condições de comprovar. Mas nós conseguimos comprovar que uma etapa da pavimentação asfáltica foi esquecida, ela não foi adotada. E por se tratar de uma etapa essencial, fundamental numa pavimentação asfáltica, é que a empresa contratada aderiu à proposta de interromper o serviço temporariamente e buscar corrigir o equívoco cometido pela contratada, pela empresa. Eu destaco também que, para nossa surpresa positiva, o município de Brasília de Minas, seja através do seu jurídico, seja através de quem coloca a mão na massa, a obra, que é a Secretaria de Obras, os seus fiscais, também verificaram a inconsistência e também notificaram a empresa para que o fizesse. Muito bem. Quais são as conclusões que nós podemos tirar nesse momento? E eu digo também, talvez apoiado pelo promotor de justiça fiscal do patrimônio público, doutor Marconi, que me solicitou que acompanhasse, monitorasse e que, em caso de resistência a se cumprir a lei, que nós o comunicássemos. Isso não vai ser necessário. Por quê? Porque nós conseguimos agir a tempo. Sejam os senhores vereadores, através do primeiro comparecimento e da constatação da irregularidade por parte da contratada, seja pelo trabalho do Ministério Público, que foi prévio, e nós podemos até materializar isso. Só foi possível constatar a inconsistência, a irregularidade na formação da base da rua, talvez futura Avenida 17, irregularidade na base que iria receber o asfalto, porque o asfalto não havia sido colocado ainda, não é, vereador Jônita? Se o asfalto tivesse sido colocado, e consecutivamente a nossa chegada, a primeira caçamba com asfalto foi estacionada, se o asfalto tivesse sido colocado, nós não teríamos a menor condição de comprovar a inconsistência. Parabéns para o Ministério Público, parabéns para os vereadores, todos que se manifestaram aqui, previamente à ocorrência do dano. Não houve dano até esse momento, pelo trabalho efetivo dos senhores vereadores, Mauro, que aqui se manifestou, Jônata, que gravou o vídeo, os três vereadores da mesa que estão aqui, os senhores demais vereadores que com certeza apoiaram as falas, alguns falaram mais brevemente, outros com mais intensidade, e parabéns para o Poder Executivo de Brasília e de Minas também, que teve o bom senso de não enfrentar e não assumir a causa de uma irregularidade cometida por uma empresa contratada. Quem administra o dinheiro público, como é o caso do Poder Executivo, tem que administrar da forma como está sendo hoje em dia, e da forma como nós temos testemunhado em muitos municípios. Com honestidade, com seriedade, com preocupação, e é isso que nós temos tido o prazer de acompanhar aqui em Brasília e de Minas. Preocupação em se fazer a coisa certa. É lógico que o Poder Executivo não é onipresente, não está em todos os momentos, o Ministério Público, muito menos. Cabe aos senhores vereadores realmente essa tarefa, os senhores estão desempenhando isso com maestria, o caso da saúde do ano passado, da mesma forma, só foi possível com o trabalho proativo dos senhores, que compareceram, que ajudaram, e os efeitos positivos estão sendo sentidos hoje. Então, o meu comparecimento realmente é para mostrar que a fiscalização em Brasília e de Minas ocorre, e ocorre de forma brilhante, porque ela é prévia à ocorrência do dano. Depois que o dano ocorre, dificilmente nós temos condições de reaver dinheiro, de reaver indenizações. Os senhores que são um pouquinho do jurídico compreendem o que eu estou falando. É muito melhor que nós passamos as correções devidas de forma prévia, do que no futuro nós visualizarmos uma rua, uma avenida 17, esburacada, sem explicação. E a explicação é só uma. A base da pavimentação asfáltica, ela é muito mais importante do que o asfalto preto, que nós visualizamos depois da obra concluída. Então, o Ministério Público está de olho na base. Peço aos senhores que acompanhem esse tipo de modalidade, esse tipo de obra, e que apoiem os engenheiros, os fiscais, aqui do nosso município de Brasília e de Minas. No mais, eu quero agradecer mais uma vez, e ter a grata satisfação de informar aos senhores que os senhores serão muito bem recebidos na nova sede do Ministério Público. O Ministério Público, a partir de amanhã, inicia uma mudança para uma sede própria, com sala de reuniões, com possibilidade de gravação de reuniões, e de efetivamente, assim como os senhores, exercer um trabalho de forma brilhante. Muito obrigado, e eu me despeço também agradecendo pelo adiantar da hora.